Pessoal, hoje o vídeo aqui não vai ser vlog, como vocês podem ver, eu estou aqui sentadinha na bagunça do meu quarto para trazer uma coisa bem legal, diferente, que é compartilhar a minha experiência como intercambista e como estudante de pós em outro país. Eu já estive nessa posição de ter várias perguntas, várias coisas na minha cabeça e procurar pessoas para tentar entender um pouquinho mais de como é que funcionava, de pesquisar bastante sobre o assunto, então hoje eu vim contar um pouco de como é que eu vim parar aqui, como é que funciona um pouco a pós-graduação aqui no Canadá. Para quem não sabe, eu sou formada em Biologia, eu sou bacharel em Ciências Biológicas pela Universidade Federal da Bahia. Durante a minha graduação, eu participei do programa Ciências Sem Fronteiras, o segundo edital de Ciências Sem Fronteiras aqui na Universidade de Calgary, no Canadá, para quem me conhece de perto, meus amigos sabem, eu sempre tive vontade de fazer um intercâmbio, na verdade eu sempre fui apaixonada pela Universidade de Oxford na Inglaterra, então eu sempre quis ir para Inglaterra, só que aí na hora do embarque, meu filho, eu peguei o avião errado e aí vim parar no Polo Norte. Tipo, eu cheguei, sério, literalmente eu só vi terra branca assim, e eu falei, gente, o que que é isso? Peraí, não tinha ninguém, eu falei, meu Deus, eu tô no deserto polar? Essa é Calgary, bem-vindo ao Calgary no inverno. Agora não, agora é primavera, tem passarinho cantando, tem luz, minha janela já tá aberta, depois de muito tempo fechada. E aí foi o período que a gente conheceu tudo, como é que funcionava, a estrutura da universidade, eu tive acesso a muitas coisas, assim, que nas universidades federais no Brasil é bastante limitado, material e tal, etc. Porque, enfim, né, é recurso público e a gente sabe os cortes que tá tendo na educação no Brasil, então você é bem limitado. Aqui tem uma estrutura melhor, né, digamos assim, comparado com as universidades federais, você tem mais, você tem acesso a mais recursos, no caso. Então, durante o programa do Ciências em Fronteiras, né, a gente tinha que fazer um estágio. Então poderia ser um estágio na indústria, pra quem era da área mais industrial, ou um estágio na pesquisa, então você poderia procurar um laboratório, procurar um professor e falar, olha, eu quero fazer esse estágio aqui durante quatro meses. E pensei, bom, indústria pra mim não rola, eu já tinha tido experiência, né, com iniciação científica no Brasil, durante a minha graduação, eu trabalhei com a leishmaniose, eu já tinha experiência com outros projetos, envolvendo a leishmania, enfim, os parasitos. E aí eu falei, ah, eu tenho conhecimento nessa área, então eu vou procurar um professor que trabalhe com isso. E aqui no Calgary a gente tem um grupo, agora tem dois grupos, mas antes tinha esse grupo do meu professor, o professor Guedão, ele, pra quem não sabe, ele é etíope, né, mas ele já mora aqui há muitos anos, ele tá aqui, nossa, acho que desde a fundação da universidade ele tá aqui. Eu não tava confortável em falar. Então, assim, é uma coisa que todo mundo tem logo no início, que é aquela coisa de você se comunicar com as pessoas em outra língua, e eu ficava toda encabulada, eu tava toda envergonhada, eu sei que eu quero, eu quero. Mas eu falei, vamos, Rodrigo. Rodrigo, ó, te amo, sério, você salvou a minha vida. Arrastei Rodrigo até o laboratório, e aí ele foi comigo, pro encontro que eu ia ter com o orientador, né. Eu botei assim, Rodrigo na frente, eu falei, vai lá, Rodrigo, vai, conversa com ele, e aí Rodrigo ficou lá conversando com ele, e eu só fazia assim, uhum, uhum, né, não entendia nada, porque Guedão é tão sotaque que é um pouco cargado, né. Assim, aquele sotaque, é difícil entender um pouco o que ele fala no início, né, quando você não tem esse contato com ele, quando você não tá muito ok, né, pra deslanchar, falar inglês assim, uh, fluentemente. Foi bem complicado entender o que ele tava falando, depois eu falei assim, e aí, Rodrigo, o que foi que ele falou? Brincadeira, ele foi uma pessoa, assim, maravilhosa, ele me viu lá e tudo, né, quietinha, assim, só concordando com a cabeça. E aí eu, falando, tentei falar, né, do meu jeito, e o Rodrigo também me ajudando, que eu queria fazer esse estágio, né, que era do Censo em Fronteiras, que era uma coisa, assim, obrigatória e tal, e que eu já tinha tido experiência com leishmaniose, né. Aí ele falou, não, tudo bem. E aí, nisso, o que era pra ser quatro meses, acabou que foi até eu terminar o Censo em Fronteiras. Então, foi assim, um ano. Fiquei um ano no laboratório dele aqui. Eu penei um pouco, né. Tava acostumada a trabalhar num laboratório cheio de gente, que a gente tinha que se matar pra conseguir pegar o equipamento. Vago, né, falou assim, não, vou usar esse equipamento, mas tinha lá a lista, né, pra colocar teu nome e a hora, porque era muita gente que usava tudo, o laboratório era muito cheio, mas a gente tinha um suporte um do outro, né. Então, a gente acabava que tinha alguma dúvida, alguma coisa, então sempre tinha alguém que tinha mais experiência, que poderia ajudar a gente, poderia vir com a ideia e falar, não, vamos tentar isso e tal. Porque duas cabeças, né, duas ou três, acabam funcionando muito melhor do que uma só. Então, no meu caso, era eu, uma outra estudante, Fartum, minha amiga, que, por acaso, foi a que, sério, eu sou muito grata a Fartum, que foi a que me ajudou muito com essa coisa de desenvolver o inglês, porque Fartum adora conversar, então a gente conversava muito no laboratório, né. E o estudante dele que já tava pra sair, e tinha o outro estudante que era estudante dele, ele é estudante de Guedão, só que fazia o postdoc em outro laboratório, só que era no mesmo prédio, então a gente, eu direto mandava mensagem pra ele, a gente se comunicava e tal. Mas, praticamente, era eu no laboratório com o meu projeto sozinha. E aí, aconteceu que outro estudante, quando eu tava perto de ir embora, ela se juntou, e aí foi que as coisas começaram a ficar mais dinâmicas e tal, e aí foi o momento que eu tive que voltar pro Brasil, né. Aí eu, poxa, eu tava desenvolvendo as coisas e agora eu tenho que voltar e tal. Mas é isso mesmo, né, a vida segue e acabou. E aí eu terminei, né, os fins e fronteiras, eu voltei pro Brasil em 2014, aí eu voltei pra o laboratório que eu fazia em sessão científica, né, que era a Fundação Oswaldo Cruz, o Centro de Pesquisa Gonçalo Moniz, aí em Salvador. E aí eu continuei, né, na faculdade, pra terminar, e com a pesquisa em paralelo. Só que aí eu tava querendo me formar logo. Por quê? Porque o professor aqui, ele tinha falado pra mim, olha, eu vou me aposentar e tudo mais e tal, mas ainda tem alguns anos, assim, até eu me aposentar porque ele tinha a Grant, né, que é essa bolsa grande do laboratório, que todos os laboratórios, eles têm que aplicar pra essas bolsas e tal, né. São essas bolsas, esse financiamento grande, né, que tem das agências do governo, ou privado, em alguns momentos tem, né, algum investimento privado, mas normalmente são essas bolsas grandes do governo que financiam todo o laboratório, né, toda a pesquisa que tá correndo naquele laboratório. Então ele tinha uma dessa, e ele falou assim, ainda vai demorar um tempo até que, né, termine o financiamento dessa bolsa e tal. Então se você se formar e voltar logo, talvez você consiga fazer o mestrado aqui comigo. Eu falei, então, tudo bem, só que ficou no ar, não foi uma coisa assim, tipo, ah, você vem fazer o mestrado. Não, foi uma coisa assim, é, talvez, isso eu quero possibilidade. Então eu voltei pro Brasil, me formei em 2015, e eu usei o projeto que eu tava desenvolvendo, desde quando eu tinha voltado do Ciência em Fronteiras, né, pra me formar. Foi até uma loucura, assim, porque foi muito corrido. E aí o professor daqui, né, ele mandou um e-mail pra mim. Eu lembro como se fosse hoje. Eu abri o e-mail, ele falou, e aí, como é que tá aí nas coisas e tal? Olha, sabe, lembra daquela conversa que a gente teve? Então, se você ainda quiser e tudo, né, você pode aplicar o mestrado aqui e tal, você vai ser minha última estudante. Aí eu, poxa, que bacana, vamos lá. Só que, assim, não foi vamos lá, não. Eu fiquei meio balançada, eu fiquei, assim, tenho a estrutura, né, da universidade e tudo, mas aqui eu tenho mais suporte, querendo ou não, eu tinha mais suporte. Tô mais perto da minha família, né, do meu namorado, do meu marido e tudo. Então eu fiquei assim meio balançada, mas eu falei, ó, quer saber? Vamos. Eu sabia como ia ser complicado, sabe? Trabalhar sozinha, porque dessa vez já não tinha mais nenhum estudante. Então, basicamente, às vezes, sou eu. Aí eu falei, é, vamos ver com esse negócio, vai. Então, vamos, vamos, top. and we'll be right back. Tchau, tchau.